Olá, sejam todas e todas muito bem-vindos e bem-vindas para este curso de formação em relação ao kit pedagógico no país da Palmeira Babassu. Eu sou Eloise Benoit, trabalho para o Instituto Francês de Pesquisa para o Desenvolvimento, o IRD, na área de extensão dos projetos de pesquisa. Então, antes de falar da formação, que vai ser o nosso argumento principal aqui, vou rapidamente falar do kit novamente, rapidamente, né? Então, o kit, ele tem cinco jogos diferentes e inclui também um libreto que é destinado ao professor, libreto do professor. Então, tem um jogo de localização geográfica, tem um jogo de memória, tem um jogo de sete famílias, tem um quebrar-cabeça e tem um joguinho online. Agora, o kit, ele é destinado para alunos do ensino fundamental e do ensino médio e tem esse objetivo de sensibilizar os alunos com uma palmeira babassu, que é uma palmeira que a gente encontra no Brasil, em várias partes do Brasil. E, então, agora, a formação, ela conta com onze vídeos. Os vídeos, ali, duram entre um pouco menos de um minuto para o mais curto e mais uns seis minutos para o mais longo. E a duração total da formação é de quarenta e cinco minutos, aproximadamente. Daí, vem os vídeos, então. Começando, tem um vídeo de apresentação, que é o vídeo atual, e daí vem a primeira parte, a parte A, que chama ciência através do jogo. Tem um vídeo, um primeiro vídeo, que fala de jogos e aprendizagem escolar. Fala da importância de jogos na aprendizagem formal. O segundo vídeo, ele apresenta o projeto de pesquisa sobre a palmeira da babassu, que é um projeto de pesquisa. E explica um pouco, porque o kit não era um produto inicialmente planejado no projeto de pesquisa. E, então, foi uma resposta para uma demanda da comunidade onde o projeto se desenvolveu, e hoje foi um pouco mais ampliado. Daí, vem a segunda parte, a parte B, sobre a palmeira, babassu. O primeiro vídeo fala das quebradeiras de coco, que são essas atrizes que atuam na cadeia de valor do babassu. O segundo vídeo fala do babassu na Amazônia. Então, fala das características biológicas, ecológicas e sociais do babassu. Daí é que vem dois vídeos de instruções de jogo. Então, um vídeo que explica como jogar o jogo das sete famílias, e o outro que explica como jogar o joguinho online, utilidades do babassu. Esses dois jogos sendo relacionados com as duas palestras anteriores. Daí, a parte C, sobre sensoriamento remoto. Primeiro, temos um vídeo de informação geral sobre o sensoriamento remoto, que é essa técnica de observação da Terra a partir do espaço. E daí, digo a maneira que, na parte anterior, são dois vídeos sobre as instruções de jogo. Então, temos o vídeo 9, que é um vídeo que explica como jogar o quebra-cabeça da imagem de satélite. E o vídeo 10, que explica como jogar o jogo de localização geográfica e o jogo de memória. Para terminar, temos um vídeo de conclusão, que também explica como você pode nos ajudar para melhorar o jogo e assim. Então, daí, a gente quer saber onde encontrar os vídeos. Beleza? Vocês vão poder encontrar nesses dois sites aqui. O site do IRD, o endereço que aparece, e também no canal do YouTube do IRD, onde todos os vídeos vão estar numa playlist. Agora, a gente sabe também que podem surgir dúvidas durante a formação, ou inclusive depois. É por isso que temos esse correio eletrônico, que aparece na tela, onde vocês podem nos contatar também. se tem críticas, comentários sobre o kit, por favor, fiquem à vontade. Do meu lado, foi isso. Espero que tenham gostado do vídeo e boa formação para todos e todas.